Queria muito te dizer Que eu tô morrendo de saudade De ficar com você Faz mais de um mês que eu não te vejo Quero matar essa vontade De poder te dar um beijo Eu só queria ter você aqui do lado Estou sozinho e apaixonado Tô com vontade de te ver agora Perdendo o tempo, por favor, meu bem, não demora Quero você aqui Só que eu não tô querendo botar pilha Mas de saudade, amor, eu vou voltar pra Brasil Pra nos fazer sorrir Eu só queria ter você aqui do lado Estou sozinho e apaixonado Tô com vontade de te ver agora Perdendo o tempo, por favor, meu bem, não demora Quero você aqui Só que eu não tô querendo botar pilha Mas de saudade, amor, eu vou voltar pra Brasília Pra Brasília